Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Risco Comportamental, eu sou o Marcelo Vieira, estou aqui com o Renato Santos para receber uma pessoa muito especial, um grande amigo aí que topou bater um papo com a gente, Rafael Aleixo, adestrador, comportamentalista canino, especialista em falho, detecção com cachorros, mas vou passar a bola para você falar melhor, porque aqui a gente fala de comportamento humano e acho que comportamento canino com comportamento humano dá um jogo muito legal. Rafa, obrigado. Queria agradecer primeiro o convite de vocês, estou muito feliz em fazer parte disso aqui, levar conhecimento para a galera e sem dúvidas vai dar coisa muito boa. Para quem não conhece, eu sou o Rafael Aleixo, trabalho com adestramento, comportamento de cães e tenho especialização em cães de detecção, desde detecção de pets desaparecidos, detecção de explosivos, entorpecentes, o último projeto que eu participei foi de detecção do projeto Covid, onde o meu cão, um dos meus cães, tem a capacidade de detectar ali um positivo, um teste positivo e um teste negativo a partir do odor. Então, a gente vai falar aqui muita coisa sobre o mundo canino e as pessoas, né? Sim, eu lembro, eu te conheci quando eu tive meu primeiro cão, né? Então, chamei para bater um papo e vi que não era tão simples pegar um cachorro e botar ele dentro de casa. Como que você vê essa relação do comportamento humano com o comportamento canino? Pode falar palavrão aqui? Pode. A vontade. Aqui a gente tem a licença poética para isso. É foda falar isso que não é tão simples, porque a gente já coloca nas pessoas um peso nas costas, e é real um grande peso nas costas. Você cuidar de um cachorro bem. As pessoas acham que cuidam dos seus cães, mas elas não cuidam bem, né? E aí entra num processo de o quanto realmente você ama o seu cachorro? Você ama do seu jeito. Mas e se esse seu processo de amar é o correto para ele, vendo a espécie canina? Então, quando o Marcelo fala, é... Ups, não vi que era um buraco mais embaixo. É, é real, um buraquinho um pouquinho mais embaixo. Porque a gente tem que pensar no próximo, no cão, na ótica do cachorro e não na nossa ótica. Cheguei em casa de mãe... É, cheguei em casa a primeira vez com o Rafa lá. Eu abri a porta e o cachorro vê, ele tinha três meses, acho que é, três meses e meio. Aí já baixei, o cachorro pulou, a gente fez uma festa e tal. Aí eu levantei, o Rafa só olhou e falou, não faça mais isso. É, puta que tá tudo errado, velho. É, às vezes eu sou chato. Sabe aquele cara chato? Cara chato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não é questão de ser chato, é questão de pensar lá na frente. O cachorro dele, é um cachorro da raça do meu cachorro. É um cachorro que vai chegar, que chegou nos seus vinte e poucos quilos. Cara, pensa que com três meses ele era uma bolinha de pelo. Agora ele já é uma bolona de pelo, né? E aquele cachorro te derruba. E não só você, né? Se ele entende que ele tem que receber as pessoas do jeito que ele recebeu, fazendo festa, brincando, dando cambalhota e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai receber todas as pessoas. E na nossa vida, não somos só nós, na nossa casa, né? Então pode vir um amigo, pode vir um filho de um amigo, uma criança. Pode vir a nossa avó, a nossa mãe, a nossa tia. Derruba, machuca, entre outras coisas, né? Fora os problemas comportamentais, né? A gente tá falando básico, tá? Fora os problemas comportamentais que o cachorro pode ter por causa disso. É um início de hiperapego. Aquele cachorro já entra num processo do quando ele chegar vai ser fantástico. Só que, e o quando ele sai? Então ele já fica naquele processo de... Ai meu Deus! É uma euforia com um pouco de ansiedade, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado pra falar sobre ansiedade. As pessoas erram muito, principalmente quando vai falar sobre cachorro. Ah, meu cachorro é ansioso porque ele quer sair passear. Não, ansiedade tá relacionada ao medo. Ele vai ter ansiedade se ele tem medo. Ele tem medo de passear? Então ele tá ansioso porque ele não sabe o que vai acontecer na rua. Agora, ele tá eufórico. É uma diferença que as pessoas pecam bastante, principalmente em relação a cães. Então, esse fluxo dessa chegada, olha como eu acabei aqui, né? Tipo, pode ser alguma coisa... Eu tentei começar falando que não é tão assim, pode ser mais... Mas não é, é complexo. Então, uma simples chegada errada, você pode estragar o cachorro. Não estragar, óbvio. Você pode criar problemas, tanto no seu cachorro, quanto problemas que podem influenciar em você, na sua família, na sua mãe, tia, avó, apagaio, periquito, pororoca, e assim vai indo. Então, assim, um simples comportamento humano que é natural. Você quer, né? Nossa, tô com saudade do meu cachorro, ele acabou de chegar em casa, e você faz toda aquela festa, você pode despertar outros comportamentos que depois vai ser um problema. Exato. A gente, a todo momento, tá em busca de dopamina, né? Então, essa resposta do cachorro pra gente, aumenta o nosso pico de dopamina. Então, é bom pra gente, mas pra ele, lá na frente, não. Lá atrás, não faça com o seu filhote o que você não quer que ele faça quando ele for adulto, ou quando ele crescer. Ele vai fazer. Ele sempre vai fazer. Ele aprendeu aquilo. Então, lá atrás eu podia, por que agora eu não posso? Lá atrás eu tinha como fazer, você deixava, lá atrás você me estimulava. A sua chegada era fantástica, agora não é mais. Aí o cachorro já começa a não entender. Por que que mudou? Se antes podia. E aí, processos que a gente precisa começar a mudar. E a gente projeta nossas ansiedades, nossos medos e tal no cachorro? Projeta. Existem diversos casos de alunos meus que, cara, você vai pegar uma pessoa que tem alguma síndrome e automaticamente aquele cachorro vai também adquirir. Principalmente quando a gente fala sobre perdas. Vamos supor, aquela pessoa teve uma perda na vida dela de um ente muito querido e ela decide ter um cachorro. Ela não decidiu ter um cachorro pra ter um cachorro, né? Uma das coisas que eu falo bastante é o seguinte. Quando você decidir ter um cachorro, você tem que decidir ter um cachorro pra fazer ele feliz. Não pra você ser feliz. Quando você faz o seu cão feliz, automaticamente você fica feliz. É fazer ele feliz. E aí eu vou ficar feliz porque ele tá feliz. E falando no que você falou, a pessoa teve uma perda de um ente querido. Aí ela fala, eu vou pegar um cachorro pra suprir essa minha necessidade. O que ela faz? Ela derruba todos aqueles sentimentos em cima do cachorro. Ai, eu perdi não sei quem, mas eu tenho você. Colo, cama. Colo, cama. É o que eu falo, né? Eu falo bastante. Marcelo é meu aluno, tem algumas gírias que eu vou falar aqui, ele já sabe, né? O cachorro de saia. O que é o cachorro de saia? Cara, ele tá vivo embaixo da saia. Tá sempre ali. Então você vai no banheiro, o cachorro não deixa nem ser no banheiro em paz. Por quê? Você gerou esse tipo de comportamento no cachorro. Você pagou isso, né? A gente fala muito sobre pagar o cachorro. Como é que você vai recompensar? Pagar o pagamento. Pô, ele pediu, cedeu, ele pediu, cedeu, ele pediu, cedeu, ele vai começar a acostumar com isso. E aí o colo. Carinha, a pessoa chega e não consegue mais sair de casa. Tá presa dentro de casa. Por que ela tá presa dentro de casa? Porque o processo que ela montou com o cachorro não possibilita que ela saia. Aquele cachorro não entende a saída dela. Então sim, tanto perdas, quanto medos, quanto diversas coisas. Esses dias me fizeram uma pergunta que é, o cachorro é espelho do dono? Aí eu titubeei pra responder, porque eu tive que pensar. Geralmente eu não penso muito, já tá meio que formado, mas eu falei, sim ou não? Pensando nos meus cães, quase todos deles são meus espelhos. A que vive mais comigo, que é a Scully, ela é total o meu espelho. Então ela gosta de passear, ela gosta de brincar, ela gosta de treinar, ela gosta de correr, ela gosta de tudo que eu gosto. A que vive, os que vivem menos comigo, tem as suas particularidades, que são um pouquinho diferentes da minha. Então eu tenho uma das minhas cachorras que ama ficar no sofá. Não sou eu, cara. Por quê? Mas por que isso? Porque eu como indivíduo não coloquei todos os meus gostos nela. E aí ela aflorou os gostos dela. Então a gente não pode cravar que o cachorro é espelho do dono. Eu sou dono dela, mas ela não é meu espelho. Porque ela não vive 100% comigo. Só pra explicar pra galera não ficar perdida, eu tenho uma hospedagem, um sítio. Então ela vive num sítio e eu moro em outro lugar. Entendeu? Mas ela não vive 100%, se ela viver 100% comigo, com certeza ela seria muito mais meu espelho, assim como a cachorra que vive 100% comigo. E qual é o risco de criar o cachorro como seu espelho? Depende se o seu espelho for um espelho escuro, né? Tipo, se você tiver um espelho quebrado, não é legal. Você vai ter 7 anos de azar. Mas se você tem um espelho que não é o espelho ideal... E aí a gente tem um outro problema, baseado em raças. Que elas são divididas por grupos. Então nós temos... Hoje, no dia de hoje, a gente vai falar em 344 raças. Amanhã já pode ser 350, 300 e tal. Sempre crescendo ou também algumas... Sempre crescendo. Não, sempre... Extinção, é... Sempre crescendo. A gente tem sim raças que estão acabando, né? Que nem a... Raças mais antigas. Mas a maioria tá sempre crescendo. Tá sempre aumentando. Tinha um... Na década de 80, tinha um... Como que chamava aquele cachorro? Meu Deus. É... Ele era tudo... Ele era pequeno assim. E ele era todo mal-humorado, cara. Tinha até um... Caramba. Não, não, não. Era pequenininho assim. Bravo pra cacete. Meio gordinho assim. Esqueci o nome dele. Piquinês. Piquinês. Piquinês, cara. Não vejo mais... Piquinês. Piquinês. Ele foi extinto? Tem. Tem. Mas você acha aí, Piquinês. Piquinês, cara. Piquinês. É, que aí ele moldia a gente. Moldia, subia. Nossa, era... E aí a gente tem 300 e lá vai pedrada de raças divididas por grupo, né? Então são 11 grupos e cada grupo vão ter as suas particularidades. Então, falando sobre o espelho. Pô, você pegar um pequinês, ele tem as suas particularidades. E às vezes as suas, as particularidades desse cão não encaixam com as minhas particularidades. Como você pegar um, o Marcelo falou, um budogue. As particularidades do budogue não se encaixam às minhas particularidades, Rafa. Eu não posso ter um budogue. Eu vou... Vai dar ruim. Por quê? Porque é um cachorro mais de boa, um cachorro mais tranquilo, que se cansa muito mais rápido, que tem um radiador. Eu falo radiador. Tem um radiador diferente de um tipo de cachorro. Então, pra mim, tem que ser cães de pastoreio. Tá. Eu gosto muito de cães de pastoreio. E também gosto bastante cães de caça, cães tipo terrer. Eu não gosto de molosso. O Malinois é o quê? O Malinois é pastoreio. Pastoreio? É. É um pastor de Malinois. Ah, é. Então é um cães de pastoreio. Mas você vê ele muito empregado em polícia, em ação. Sim. E não pastoreando. Pelo menos eu nunca vi vídeo dele pastoreando rebanho. Tem muito pouco. Até tem lá pra cima, né? Lá pros lados da Europa. Tem. Mas é muito pouco, né? A função dele como um cão policial é muito maior, né? Ele se dá muito melhor como um cão policial. Assim como os nossos austrálians, né, cara? A gente tem dois... Eu tenho dois pastores australianos. O Marcelo tem um. São cães de pastoreio de gado. Você já viu, já? Eu nunca vi ele pastoreando. Nossa, eu vi um vídeo sinistro. Border ou... Não. A fralha. Nossa, se vai lá na frente, não sei o que... Meu, muito... É. Mas o pastoreio de gado é diferente do pastoreio de ovelhas. Ah, tá. Tá. Não, eu vi em ovelhas. Em ovelhas. Eu acho que era border. Depende. Não dá pra saber. Mas os pastores australianos foram desenvolvidos, foram criados, foram estimulados a fazerem pastoreio de gado. Porque a lida é diferente. Só pra gente... A galera não ficar... Né? Mas o negócio é... O pastoreio de gado, abeliscada, vamos chamar assim, tá? Mas abeliscada pra fazer o gado movimentar, o cão entra embaixo das pernas. Então sai na frente e morde embaixo do pescoço. O pastoreio de ovelhas, o cão belisca a canela. Que aí, então, a gente tem uma diferença. E assim, eu perdi todas as minhas camisetas nos primeiros seis meses do Merlot correndo comigo, pulando, dando uma beliscada aqui e rasgando todas as camisetas. E aí, esse cachorro chega pra uma pessoa como se fosse o Marcelo, e aí essa pessoa liga de volta e fala, ó, esse cachorro pula e morde. É a particularidade do cão. O cão foi desenvolvido e destinado a isso. Tá na genética dele. Ele vai fazer isso. Só que a diferença é que você não tem um gado pra ele fazer. Ele mora... Ele mora numa selva de pedras. Então, a hora que ele consegue algo que se assemelhe ao comportamento natural desse animal, ele vai... Ele vai fazer. É. Eu acho que isso que explica... Eu tenho dois pastores, pastor alemão, né? E aí, um dia, o caseiro deixou a porteira aberta lá das galinhas. Eles mataram oito galinhas lá, mas não comeram. Só matou e deixou, assim, espalhado, assim. Eu acho que era... Talvez uma oferenda pro... Eu não sei o que... Cara, depende muito, tá? Não comeram... Tem alguns fatores. O principal deles é porque não tava com fome. Porque, provavelmente, esse cão é alimentado com outro alimento que não é o alimento necessário da caça. Então, o que aconteceu foi... Nós aqui, donos, tutores, pais e mães de cachorro, vamos falar que foi uma brincadeira. As pessoas vão falar, meu Deus, meu cachorro brincou de matar? É. Comportamento natural de cão. Caça e mata. Quando você pega um cachorro chacoalhando, ele tá matando. Quando você pega um cachorro perseguindo, ele tá caçando. Então, ele fez o comportamento de caça, abateu. E na hora que ele vai se alimentar, você dá ração. Ele completa o ciclo. Deslocamento, caça, aí ele come a ração e ele dorme. Esse é o ciclo natural de vida do cachorro. De qualquer cachorro? De qualquer cachorro. Se desloca, caça, come e dorme. Por que ele se desloca? Ele sai de ponto A, vai a ponto B. Por que ele vai de ponto A pra ponto B? Vai em busca de comida. Aí é o cérebro reptiliano do cão agindo. Comida e prosperar a espécie. Perpetuar a espécie. Então, onde tem comida, automaticamente eu tenho mais energia pra buscar uma fêmea pra eu perpetuar a espécie. Aí ele caça essa comida. Aí ele come. Ele perde um tempo ali comendo, né? Dilacerando. Então, a gente vai ter problemas comportamentais de cães que destroem a casa. Ah, meu cachorro come rodapé, meu cachorro come sofá, meu cachorro come... Ele tem um problema na... É depois da caça. É enquanto ele tá... Ele precisa gastar a energia dele dilacerando. Mas aí falta o passo anterior, que é gastar a energia ou não? Não necessariamente. Às vezes esse cachorro tem um bom gasto de energia, mas ele não tem o principal, que é o que ele mais precisa. É dilacerar. Então, ele fez um bom passeio. Ele teve uma alimentação. Ele teve a caça. Mas ele ainda tem energia, porque a alimentação dele precisa ser dificultada. Ou então você supriu essa necessidade. Hoje já tem brinquedos no mercado que suprem essa necessidade do dilacerar. E aí depois ele dorme. Ele tende a hibernar, né? Aí a gente vai falar... Mas o osso também faz isso? Faz. Faz. É, faz. Depende do osso, né? Hoje a gente tem ossos que, lá nos anos 80, quando a gente comentou, né? Era o fêmur. Você pegava do açougue, né? É, ia lá no açougue e falava... Ah, tem aqui esse elevado. O cachorro arregaçava. Hoje em dia isso não acontece, mas acontece ainda, mas muito pouco. Porque o cachorro, depois que ele está ali dilacerando, está roendo, ele tende a se lamber. E aí quando ele se lambe, ele fica fedido. E aí quando ele fica fedido, que seria o odor natural do cão, em comportamento natural, em ambiente natural, para dentro de casa isso não é aceito. Aí foi por isso que foi se acabando você dar o osso para o cachorro ali. Porque ele vai andar com os seus pela casa, subir no sofá, arrastar mais lamber. Vai se lamber, vai ficar fedido. E aí as pessoas falam, ah, meu cachorro está fedendo. Mas peraí, seu cachorro está fedendo? O que ele fez? Aí a pessoa não sabe explicar. Mesmo porque ele caçando no meio do mato, com cheiro de perfume, né? Perfume, pet shop, sabãozinho. Maçã verde, né? Ele vai ser identificado. Eu acho que sim, né? Na verdade. Então tem tudo, tem todos esses processos. Então, vamos lá. Os principais problemas dos cães estão relacionados a problemas comportamentais deles que eles não conseguem exercer. Na verdade, é uma reação do comportamento humano, né? Do comportamento que a gente está colocando no cachorro. Ah, mas eu queria que ele não fizesse isso. Mas é natural para o seu cão fazer isso. Fora a escolha do cachorro pela beleza ou pelo momento de vida, como você colocou. Então já começa tudo errado, né? Exato. Você falou que você fazia, que você faz, ou fazia a análise comportamental de cães numa ONG para poder ser doado para a pessoa certa. Porque as pessoas vão, ah, esse é bonitinho, eu quero esse. Como que é esse trabalho de análise pensando em que perfil de cachorro para o perfil de humano para a coisa ter mais chance de sucesso, né? Porque a gente sabe que isso é a primeira fase, né? No Brasil, é muito fácil você adotar um cachorro. E ele custa muito pouco ou ele custa quase nada adotar um cachorro. Do jeito que é fácil vir, é fácil voltar. Se você pegar, eu tenho uma aluna do Canadá, ela tem uma cachorra adotada. Ela pagou 800 dólares para adotar a cachorra dela. Sabe qual é a chance dessa cachorra voltar? Zero. 800 dólares. Fizer a conversão hoje... Quatro pau e pouco. Exato. Então o cachorro não volta de jeito nenhum. Aquela pessoa fica com aquele cachorro e ela vai resolver. Porque ela pensa antes de investir 4 mil, né? Exato. E não é naquele momento de emoção. Minha filha quer algo. Aí você trabalha com um dos pecados capitais, né? É. A avareza. Opa. E aqui no Brasil não tem esse problema, né? Você vai ali, qualquer 100 reais você está adotando. E tem ONG que... É amigo de São Francisco. Eles fazem um trabalho fantástico. E a Gabi, que é a diretora, presidente da ONG, está em contato comigo. Rafa, está acontecendo isso. A gente está tendo alguns casos de devolução, etc. E eles cobram uma taxinha, tá? É uma taxa de questão de 180. Sempre alguma coisa em relação às vacinas. Como que a gente pode fazer? O que você indica, etc. Aí eu falei, Gabi. Parei para pensar alguns dias. Falei, já te dou uma resposta. Aí eu falei, cara, a gente pode fazer o seguinte. Uma análise de perfil para doação. Vocês vão ter que ser mais rígidas. Eles já tinham formulário. Eles já tinham um processo meio rígido, né? Mas vocês vão ter que ser mais rígidas aí. Beleza, Rafa, vamos fazer. Eu fiz uma primeira. A gente fez, acho que, 7 ou 8 cães. Cara, 99% não teve volta. Eu fui lá, na ONG. Botei esses cachorros num espaço. E fui trazendo. Traz esse. Traz aquele, né? O caseiro da ONG. Sabe os nomes. Sabe tudo. Ah, vou trazer tal. Aí trazia. Eu e o Caio. Vocês chegaram a conhecer? A gente chegou a conhecer. O Caio trabalhou comigo muitos anos. Com uma prancheta. E soltava o cachorro. E a gente analisava. O cachorro andando. O cachorro brincando com outros cães. Ou o cachorro não brincava com outros cães. Aí soltava uma bolinha ali no meio. Pra ver a possessividade. E nisso a gente ia. Ticando. Bom pra casa com família. Bom pra apartamento. Bom pra isso. Bom pra aquilo. Bom pra aquilo. Bom pra aquilo. Chegava lá na planilha. Ele chegava lá na planilha. Falava assim. Quem é você? Eu sou o Marcelo. Eu sou o João. Eu sou a Dona Maria. Ó, Dona Maria. Nós temos cães aqui pra senhora. A senhora mora onde? Ela mora em casa. Aí. Já selecionava. Tem família na sua casa? Tem. Aí já. Ele ia afunilando. 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 Então ela não chegava e falava. Eu quero esse. Já era oferecido pra ela. Ah, é. Exatamente. Aí falava assim. Dona Maria, pra senhora, nós temos esse. Seu João, pro senhor, nós temos esse. Esses. Aí dali eles escolhiam. Então por isso a gente conseguiu baixar muito a devolução dos cães. E os perfis de cães quais são? Como são muito vira-latas, né? Então a gente vai ter ali. E aí uma coisa importante de dizer. Todo vira-lata tem raça no meio. Claro. Não tem. Ah, é vira-lata. É raça vira-lata. Não. Ele é uma mistura. Ele é sem raça definida. Porque ele tem mistura ali no meio. Então você vai ter cães mais galgados. Você vai ter cães, sei lá, mais gordinhos, mais magrinhos. Ali a experiência de adestrador e de comportamento canino vai ajudar. Vai salvar. Agora não é preconceito a gente chamar de vira-lata não, né? Eu tenho dois vira-latas. Eu sempre falo vira-latas. Aí de vez em quando eu levo uma bronca. Falar não, não é vira-lata é... É SRD. Cara, é SRD, né? Mas é tão bonitinho o nome, né? Assim, o apelido, pô. Eu não acho preconceito. Mas entre eu não achar e receber o processo, eu prefiro não falar, sabe? Entendi. Ou quando eu falo, que nem eu falei aqui, eu já sempre trago, ah, o vira-lata. Mas tem raça. Mas tem raça definida. Aham, sim. Tá? Mas eu não acho, cara. Eu não acho. Eu acho que isso é uma cultura nossa, né? O brasileiro tem essa cultura do vira-lata. Só que aí entram outras paradas que elas... E aliás, só um pra constar, eu tenho dois pastores, pastor alemão e dois vira-latas. Quem vira mais lata são os pastores alemãs, porque os dois são mais educados. E aí a gente vai ter... Cara, isso vai entrar num problema maior ali, né? As pessoas estão usando o vira-lata pra ofender outras pessoas. Então, já ouviu? Ah, a síndrome do vira-lata. Ah, você tem a síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? Você já me chamou de vira-lata. Ah, mas carinho. É, não machucou. É, eu já ouvi, né? Ah, a síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? Tá sempre sendo chutado. Não entendi. Entendeu? Isso ainda... Infelizmente. Infelizmente, ainda tem, né? Pessoas que chutam o cachorro, etc. Tem a síndrome do vira-lata. É aquela pessoa que tá sempre sendo chutada de algum lugar. Ela tá sempre se remoendo. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. Ai, que síndrome do vira-lata. Uma amiga nossa, que a gente não vai falar pra ela não ser processada, ela foi passear com o cachorro dela, né? E aí um cara pegou, foi lá e chutou o cachorro. Nossa, ela bateu tanto no cara, né? Que era... Você falou. Bateu, bateu, bateu. Tiveram que segurar ela pra não espancar o cara, né? Eu acho que essa relação é muito louca, né? Quando você realmente tem um cachorro que você quer ter o cachorro, que você ama o seu cachorro, que você tem uma conexão. Se alguém faz alguma coisa, você sai da casinha. E digo mais, cara. Pra gente, que é... Vou falar a gente. Nós, que somos cachorreiros, se você ver qualquer situação dessa com o cachorro do outro, você tem umas dores. Você vai pra certeza. Não é certeza. São umas dores. Certeza absoluta. É o acidente de moto que para todos os outros motoqueiros, pilotos, motoboys. Todo mundo que tá na rua, que tá de moto, o cara para pra ajudar. Sim, sim. Porque ele fala, cara, se eu passar por isso, os do lado vão me ajudar também. É. Não, e tem uma questão também da vulnerabilidade, né? Ou seja, porque quando a gente vê um cachorro, né? Sendo chutado, pô, ele não tem. É uma covardia. É covardia demais. Ele tá vulnerável e... Mas... Aí dá essa reação, né? Mas eu acho que também tem isso, né? Aquela mesma coisa. Você tem um cachorro e você tem essa relação, te aflora ainda mais. Não que não aflore com quem não tenha. Porque vai ser pego em algum outro lugar. Eu vejo acontecendo de alguém chutar um cachorro, aquilo é uma covardia de um ser vulnerável e eu não tenho cachorro. Mas isso me pega, essa covardia. E eu vou pra cima. Agora eu tenho cachorro, eu já me imagino que, pô, se estivesse fazendo isso com o meu cachorro, vai me machucar em outro lugar e eu vou pra cima dessa pessoa de qualquer maneira. E acho que essa relação com o animal, e é que a gente tá falando de cachorro, né? Mas eu acho que é pra gato, é pra passarinho, é pra qualquer animal. Essa coisa de você ver o olhar do bicho, de você ver o comportamento do bicho, como que ele reage. Quando você vê outros animais, você encontra no olhar, na maneira de fazer alguma coisa. Então, acho que cria essa conexão do ser humano. Deixa o ser humano mais humano. Sim. Eu fiquei deprimido depois que o meu cachorro chama Rávia, né? Que matou as oito galinhas. Eu fiquei meio deprimido, você lembra, né? Eu fiquei mal, assim, de ver as galinhas, porque eu tenho conexão com elas. E tem uma parada que deixa a gente pior, né? Pode ter deixado você pior. O fato de não entender. Por quê? Matou por matar, né? É por quê? E aí era o que tava na sua cabeça. Matou por matar, cara? Por quê? E aí, isso acontece muito com as pessoas. Nossa, mas por quê? Eu dou tanto amor, eu dou tanto carinho, tem comida. Mas por quê? E isso também, né, deixa a gente mais perdido. Cara, você não precisava ter feito isso. Até a gente entender que comportamento natural era necessário pra ele. Eu imaginei, eu não briguei com ele, não. Mas que eu fiquei meio abalado. Eu conhecia, foi a Pescoço Nu, a Judite. Enfim, todas elas que ele matou. A gente põe nome, né? Tem um adestrador, colega, né? E ele se mudou, né? Vou contar a história dele, curtir. Ele se mudou e tem dois show-show. E ele resgatou um cão desse lugar que ele se mudou. Ele tá morando, acho que em Atibaia. Ele tá morando no mato, foi pro mato. E, cara, resgatou esse cão, esse miralata lá. E tava treinando. E pegou umas galinhas que estavam abandonadas também. E um dos show-shows dele, treinados. O show-show dá uma ideia, é o cachorro grande? É o Linguazul. Ah, o Linguazul, assim. Linguazul, é. Foi pra cima das galinhas. E até ele fazer um processo de condicionamento pra esse cachorro, não matar as galinhas, se aproximar, porque ia acontecer. Ia acontecer. Então ele foi fazendo um trabalho, tal, de sensibilização. E conseguiu? Conseguiu. Obviamente que quando a gente vai trabalhar alguma coisa do tipo, a gente tem que estar sempre por perto. Nós somos o controle do cachorro. Se você não tiver ali... Pode acontecer. Pode acontecer. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, todas as interações que eu tenho visto dele fazer, do cão dele com as galinhas, ele está próximo. Porque depende de um movimento da galinha, pode levantar o drive do cão ali de novo, e o cachorro, opa, caça de novo. Mas ele conseguiu fazer bastante coisa. Galinhas já ficam mais soltas, ele próximo. Aí o cachorro está sempre ali com algo, né? Pra ele se entreter. Então ele está roendo alguma coisa, mastigando alguma coisa. Ele está brincando, ou ele está comandando alguma coisa com o cão. Pra que... Que a galinha esteja lá no meio, mas não seja o alvo. É, normal. Mas foi um processo montado, um condicionamento montado, né? Se fosse deixar no natural, a galinha dele... O cachorro dele ia arregaçar as galinhas. E eu lembro que no começo, né? Quando estava o cachorro aprendendo um pouco, fazendo o seu curso lá, eu via que era totalmente antinatural a... Quer dizer, como que eu posso dizer? O que era natural pra gente, era antinatural pro cachorro. Então, esse lance do pagar, do recompensar, do você, tipo, a hora o cachorro está fazendo o que você não quer que ele faça, você está recompensando ele, mesmo que seja chamando a atenção, que na verdade é uma maneira, né? De recompensar. Ou seja, era muito complicado você entender o que é o correto pro cachorro, sendo que você está se baseando no que é correto pra você, né? Nossa, ele está quieto lá, nossa, nem vou mexer com ele. Agora ele está fazendo merda, eu vou lá e mexo com ele. Tipo, quais são os comportamentos mais comuns que você pegou e pega como adestrador das pessoas quando pega um cachorro? Mais erradas, comuns. Ah, mais errado é bronca desnecessária, né? E a todo momento. Acho que o mais errado, cara, é o corrigir o que não foi ensinado. Aí eu trago, faço uma analogia sempre. Você vai na escola, você aprende, o professor te ensina algo, te ensina 2 mais 2 é 4, e depois ele te dá uma prova. Aonde ele vai corrigir? Na prova. Mas ele fez um processo de ensino antes, houve um processo de ensino, e ali na prova ele vai te corrigir, certo ou errado. Se você errou, você volta pra refazer. Correto? Com os cães não existe isso, cara. E o principal ali que a gente vai falar é, hoje ainda é o principal problema, o xixi ficou no lugar errado, mas um dos problemas que as pessoas negligenciam total e não ensinam é o passear. Elas não ensinam o cachorro. Enfia uma guia no cachorro e sai pra rua. Aí o cachorro começa a andar do jeito que ele acha que ele tem que andar. Até porque não é natural andar com guia. O cachorro anda solto. E nesse momento você já vê, o cara tá corrigindo uma coisa que ele não ensinou. Aí ele entra numa bola de neve de problemas. Puxa, arrasta, late. Frustração gera vocalização pra cães. Então às vezes as pessoas têm um cachorro que late muito, ela não entende o porquê. Então o cachorro frustrado. Aí ele usa da vocalização dos latidos pra descarregar aquilo. Ele tá sempre ali vocalizando, porque ele descarrega a frustração dele. Pô, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Por quê? Porque não tem ensino. Quando não tem ensino, não dá pra você corrigir. A maioria das mensagens que as pessoas me mandam é, Rafa, como que eu corrijo X? E a minha resposta é, você ensinou? Você ensinou? Aí a pessoa já... É, aí a gente discorre, né? Você ensinou sobre isso, você ensinou isso, você ensinou aquilo. Ah, não, não ensinei. Então não tem o que corrigir. Não se corrige. Então acho que esse é o principal problema que as pessoas têm ainda com os cães. É correção, cara. Se ela riscar a palavra correção e ela substituir por ensinar, puta, a vida dela vai melhorar muito. Pra tudo. Só que aí entra a parada da preguiça. Dá muito trabalho, né? Exato. Dá muito trabalho. Dá trabalho. E aí entra a preguiça. Ai, que preguiça ter que fazer isso. Aí eu falo, cara, pensa, você tem um cachorro. Mais ou menos ele vai viver aí com você de 10 a 15 anos. Pensa você vivendo de 10 a 15 anos com esse problema. Aí a pessoa fala, é, não quero. Aí ela tem duas opções. Dá menos trabalho corrigir isso do que viver nessa bagunça. Dá menos trabalho ensinar, exato, do que ela tem que fazer. Do que ela viver há 15 anos com o cachorro. Ou a outra opção é devolver o cachorro, que era o que a gente estava falando antes. Que é fácil. Isso é fácil e é uma crueldade, não é não? Isso vai criando certos traumas no cachorro que você vai ter que tentar depois de sensibilizar. Ou não? Cara, é complexo falar sobre isso. Porque estudos vão dizer que sim, mas não tem tantas provas concretas desses problemas. Porque, acho que um das principais coisas que a gente pode falar sobre cães é ambientes e indivíduos alteram comportamentos. Então, se a gente pegar um cachorro que teve um ambiente ruim com indivíduos ruins e levar esse cão para ambiente bom com indivíduos bons, ele vai apagando aquelas coisas ruins. Isso é uma boa notícia, hein? Sim. Só que ele pode, em algum momento, se lembrar daquilo que ele já viveu. Em algum momento. Alguma coisa gatilhada. Tem algum gatilho ali no meio. Então, às vezes, que nem. Vou pegar um caso meu. O Google, que foi o cachorro que a gente fez o Buscapet, o Buscapet foi um programa de buscas por pets desaparecidos. O Google foi um cachorro que, quando chegou para a gente, ele tinha passado por algum trauma que a gente não sabe qual foi, onde foi. Mas, quando ele chegou, ele já tinha uma certa idade. E ele chegou com medo de vassoura. Tipo, vassoura, assim, cano. Ele tinha medo. Alguma coisa aconteceu. Alguém deu uma paulada ali, né? Não sei. Vamos nessa. E a gente trabalhou com o cachorro, brincamos, não sei o quê. Tiramos todos os medos. E, para nós, tinha tirado todos os medos. Ele tinha parado de reagir, correr da vassoura na hora de limpar uma baia. Tinha vassoura. Beleza. No primeiro dia de gravação, o pessoal do áudio, veio com o boom no áudio. Cara, cachorro. Catou. Gatilho. Opa. De cima para baixo. Ixi, ainda essa vassoura do mundo fugiu. Não, ele não atacou. Ele correu de medo. Estava na guia, na minha mão. Ele deu um tranca. Aí, eu falei, na hora, eu pensei, né? Comigo mesmo. Perdi o cachorro. Primeiro dia de gravação. Primeiro episódio. Falei, fudeu, perdi o cachorro. E aí, o que foi acontecendo? A gente foi introduzindo o boom devagarinho. Então, parou a filmagem. Zera tudo. Galera, senta. E chamei o cara do áudio. Falei, cara, aconteceu X, Y, Z e tal. Despreparo. Falta de comunicação. Nem imaginava. Eu sabia que ia ter um boom. Eu nem sabia o que era um boom. Não, e além disso, ele já tinha superado esse trauma. Já tinha superado. Mas ele não associa a vassoura com boom, né? É. É verdade. E aí, a gente, ó, faz assim, faz assado. Começa com o menor. Aí, cara, vou tentar aqui. O que eu consegui, ele me encheu de microfone, cara. Tipo, eu tinha vários microfones. Tava com lapela, com o microfone no colete. Mas eu tinha um monte de microfone. Ele falou, eu vou suprir aqui e depois o pessoal da edição dá um jeito. E aí, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto episódio, cara, quinto episódio, você podia botar o boom na cabeça do cachorro. Ele não tava nem aí mais. Já tinha acostumado com aquilo. Já tinha virado um processo legal. A gente transformou algo que seria ruim, ou que ele lembrou como ruim, em algo legal. E aí, foi embora. Deslanchou. Então, houve um gatilho. Pra gente, tava zerado. Não tinha mais nada. O cachorro tá zerado, não tem mais medo de nada. A hora que ele, opa... Então, isso acontece. Pode acontecer, sim. Então, a gente pode melhorar o ambiente, pode melhorar os indivíduos, mas em algum momento, o cachorro pode lembrar. Por quê? Não sei. Depende da situação que vem a vir acontecer. Aí, vamos voltar naquele ponto do que você comentou, da pessoa pega, aqui no Brasil, é muito fácil pegar o cachorro e devolver. Qual o risco, então, pro cachorro e também pra própria pessoa? Porque isso não... Eu duvido que a pessoa que abandona o cachorro... Tem situações que eu entendo que realmente é imperativo, enfim, sei lá. Que a pessoa não consegue. Não consegue mesmo, sei lá. Tudo bem, eu entendo. Mas, muitas vezes eu olho... Por exemplo, a pessoa pega e deixa na estrada o cachorro e tal. Aí eu fico pensando... Bom, a primeira coisa que eu penso... Pô, essa pessoa é do mal. É, do mal. E o segundo ponto que eu penso é... Cara, não é possível que essa pessoa passe ileso a isso. Assim, ela não tem algum tipo de culpa de... Porque em algum momento, quando ela decidiu adotar o cachorro, ela tinha algum sentimento positivo ali, eu imagino, né? Mas, às vezes, eu fico em dúvida como aquele caso daquela pessoa que perdeu alguém... Eu ia até tirar uma pergunta, não sei o quanto o Rafa tem de informação a respeito disso. Pandemia, velho. Todo mundo ficando em casa. Eu acredito, não tenho dados, que o índice de adoção de animais de estimação deve ter aumentado durante a pandemia. 400%. 400%? Caraca. E a devolução pós-pandemia? Ou e a devolução pós... O começo de saída de pandemia? Porque também tem um abandono, né? Não dá nem pra mensurar, né? Tem, tem. Pelo menos quando a pessoa devolve pra ONG, ainda ok. Menos mal. Menos pior. É, menos pior. Mas você tem... Você ainda tem um abandono dentro de casa, né? Mas esse daí é difícil, porque você nunca vai mensurar, né? Porque aí a pessoa trouxe pra dentro de casa, de repente agora ele vive no quintal, ou vive na garagem, ou ele vive negligenciado dentro de casa. Cara, ela resolveu o problema dela. Isolamento social do cachorro, e ela tem uma planta, um negócio lá, que vira e mexe, ela vai dar água, comida, e o cachorro vai vivendo, cara. Aí vive uma vida de merda, né? Que é o que a gente fala, que é a tecla que eu mais bato, cara. Pegar um cachorro pra ele não viver bem, não pega. Não pega. Se você não vai dar conta, não tenha. Não tem. Então, o que que passa, né? Na cabeça de uma pessoa dessa. E o que o Marcelo fez a pergunta é... É suprir uma necessidade imediata. Porque depois ela acha outra fonte de dopamina, né? Exatamente. Ela achou outra fonte, eu já resolvi o meu problema, talvez ela nem ligue pra isso. Ah, mas vamos lá, imagina o seguinte... Não, eu tô falando de abandonar... Não, não, mas... É, eu fico imaginando o seguinte, ó. Aquilo que você comentou. Aí perdeu um ente querido e vai lá e adota um cão. Beleza. Pra substituir essa questão afetiva. Passou um tempo, X, aí... Imagina que é um... Processou tudo isso. Processou, bababá, aí, aí, não... Então já posso abandonar esse cão aqui que tá... Mas esse abandonar, será que psicologicamente o cara não pensa o seguinte, cara, eu tô abandonando, então esse ente querido que eu perdi? Assim, será que... Porque ele... Porque a pessoa fez uma projeção inadequada, né? E... Ah, esse ente querido em relação ao cão. E abandono, será que não é isso? Mas e do mesmo jeito que ele... Ele abandonou ou processou o luto, ele substituiu... Ele foi processando esse luto e ele substituiu pelo pet. Em algum momento, ele acha outro ponto de substituição. Eu não sei se na cabeça dessa pessoa, ela percebe que ela tá abandonando. Ela achou uma outra fonte de... 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 Outra fonte afetiva, outra fonte de prazer, outra fonte pra substituir aquilo. Porque dá trabalho. A gente tava falando... Uma coisa é você tem um ente querido que ele... Ele não te dá trabalho dependendo das condições, mas é uma pessoa que você encontra, que você gosta, que você tem relacionamento. O cachorro, ele necessita de você. Sabe aonde a gente vai pegar muitas coisas? É evolução de... Experiência e de bem material. Vamos supor. Bem material... iPhone. Agora tá no 14. Vai sair o próximo... É o 15. Então na hora que você compra, você sente bem. Ah, comprei. Daqui a pouco ele é só um iPhone. Diferente de você viver uma experiência. E aí o que acaba acontecendo foi que... As pessoas não vivem experiências com seus cães. Porque a experiência, seja ela boa ou seja ela ruim, quando você for contar a experiência, ela vai ser... Você tem emoção, você leva... Ou tipo... Puta que pariu, fui naquele lugar com o meu cachorro, foi do caralho. Ou então, fui naquele lugar com o meu cachorro, foi uma merda. Não vai. Mas você tá contando uma experiência que você viveu com o seu cachorro. Você faz isso com o seu iPhone? O que aconteceu com a pandemia foi que teve muita adoção? Teve. Mas a adoção, ela veio... Bacana. Mas a adoção, ela veio meio como... Com um bem material. Para um bem material e não como uma... Uma fonte de experiências. Exato. Ela não veio como uma experiência. Aí a pessoa fala... Ah, não serve mais. É o meu material. Viu um objeto. Exato. Viu um objeto. Putz. Quando você leva uma experiência, putz, né? O Marcelo vive várias experiências com o cachorro dele, né? Acho bem legal. Tô falando do Marcelo não que você não viva. Sim, sim. Eu acompanho muito mais. Eu vivo várias experiências. O Merlô, inclusive, tem no Instagram, né? Tem. Você podia fazer a divulgação aqui. Vai estar na descrição junto com o endereço do Buscapet. Ah, é? Exato. Muito bom. Então, é isso. Você vive a experiência, você projeta aquilo, você leva aquilo para frente. Se é um bem material, você... aí vira a gaveta, né? Nunca pensei por esse lado que faz todo sentido que você tem, você adquiriu ou você adotou ou você foi atrás de um cachorro para suprir um... com um olhar material e não um olhar de experiência. Então, talvez essa pessoa para que ela... É, às vezes ela... Ela devolve, ela doa, ela... E para ela é o próximo, né? O próximo iPhone, já acabou, já satisfez a minha vontade, já me deu a felicidade que eu queria. Exato. Ou, às vezes, ela supra a necessidade de material, tipo, ela tem um... Eu entendo muito o ponto que você está falando, tipo, será que ela não sente nada? E aí, às vezes, até essa pessoa sente, tipo, Ai, eu não vou fazer isso. Aí, ela põe de canto, mas ela está lá, está cuidando, ela não abandonou e nem devolveu, mas ela está lá, está de canto. Aí, sabe como ela... Ela supra a necessidade do material? Comprando um milhão de coisas. Aí, compra um bichinho, compra um outro bichinho, compra um comedouro, compra um não sei o quê, compra um não sei o quê, e vai entubando aquele cachorro de um monte de novos artifícios que ela para em qualquer pet shop desse gigante e vai se abastecendo de novos bens materiais. Só que agora não mais para ela, para o cachorro. O seu irmão não faz isso com o filho, né? Exato. Eu não tenho filho, então, só posso comentar o que eu vejo sem julgar, mas acontece muito. Tipo, não dou atenção, então, eu dou... Eu dou brinquedo. Dou brinquedo, dou... Enfim, tá? Procuro maneiras para poder tirar o peso e a falta de tempo, a falta de empenho, a falta de disponibilidade que eu tenho para criança, que eu tenho para o cachorro. Eu falo muito isso para a minha família, né? Eu tenho... Meu filho hoje tem dois anos e meio e Natal, Ano Novo, tal, não sei o quê. Não, Ano Novo não, né? Ano Novo não tem, né? Mas Natal, né? Um presente. Aí eu falo, eu falo para minha esposa, eu falo para minha mãe, eu falo, gente, eu prefiro que vocês levem o Enrico para fazer alguma coisa do que dar alguma coisa só para ele. Vai ser só mais um, mais um brinquedo, que daqui a pouco ele vai jogar no canto. E quando vocês levam ele para fazer alguma coisa, aquilo fica marcado na memória, né? A gente estava conversando ali atrás e o Marcelo contou um caso que estava me comentando e aí eu lembrei da onde a gente estava passando, né? Aí eu falei, a gente estava atravessando a Brinda Brasil com os dois cachorros depois de um passeio de quase 15 quilômetros, durante um passeio de quase 15 quilômetros. Aquilo está marcado. Está marcado na minha vida. Aliás, eu acho que a sua cãibra foi uma memória muscular aí desses 15 quilômetros. Então, isso fica muito mais marcado do que se ele tivesse me dado um presente ou algo do tipo que estaria lá jogado ou nem estaria mais usando ou sei lá. Então, é isso. Transformar relações, né? Ao invés de ser relações materiais em relações de experiências. De experiências. E como que a ONG recebe o cachorro que está sendo devolvido? Tem algum... Existe um processo, né? Cada ONG vai ter o seu processo, mas ele não é assim tão simples, né? Então, elas vão... Eu falo elas, mas a equipe, a galera lá, é porque geralmente são mais as meninas, né? As meninas, ah, tentam entender o porquê da devolução. Ah, por que você quer devolver? Ah, porque está acontecendo XYZ. E aí, direciona às vezes para um adestrador, tá? ou para um caso de veterinária, né? Ah, está acontecendo XYZ, então a gente vai ajudar com veterinária, coisa do tipo. Mas tem pessoas que, mesmo com o adestrador, mesmo com o veterinário, ah, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, e aí elas preferem que traga de volta do que se não pode ser o pior, né? Não abandonar, ou então, sei lá. E aí elas preferem também porque o que elas fazem, né? Por que é melhor voltar? Porque elas têm um controle para quem vai ser o próximo. Porque às vezes a pessoa pega e ela não fala mais com a ONG, mas ela não quer mais. Aí ela dá um jeito de adotar, de levar para uma próxima adoção. Só que aí a ONG já perdeu todo o fio da meada daquele cachorro. E ele vai parar numa outra família que talvez não tenha o perfil. Que não encaixa. E aí vai dar mais um problema. Vai dar mais problema. E aí não tem volta, né? Porque, tipo assim, a outra família não devolve. É. Não pode devolver. Porque ela não vai devolver para... Ah, eu nunca vou devolver para você. Aí você fala, cara, eu não moro mais em São Paulo, não consigo mais ficar com o cachorro. Pô, você já quebrou a pessoa. Por mais que você ainda more. E se for um conhecido, tem aquele negócio... Puta, meu Deus. Acho que o cara vai ficar puto, né? Então, é melhor voltar para um... Sim. E dentro do... Desse universo do comportamento, Canino, qual... Não sei. Devem ser vários, né? Mas algum que te venha à cabeça um caso bem complicado, bem complexo de mudança de comportamento? Hoje, a maioria... A gente tem vários problemas, né? Posso citar aqui 12, 15 problemas que são recorrentes. Mas um dos problemas que vem dando bastante trabalho é um problema que as pessoas chamam de ansiedade de separação. Mas ele é interpretado de maneira errada. Porque a ansiedade, ela tem que estar atrelada ao medo para cães. Então, o cachorro tem um medo de algo. Medo da sua separação, por isso ele entra no estágio de ansiedade. Então, esses são os casos difíceis de serem tratados. Porque eles não demandam e não dependem só do adestrador ou do comportamentalista. Depende do... Depende do clínico. Porque pensa que hormonal, o cão está todo desregulado. Então, o clínico precisa entrar com medicamentos para regularizar os hormônios, para após isso a gente entrar com os passos e os processos de adestramento, treinamento e modelagem comportamental. Não é só tratar o ser humano que tem aquele cartão em casa. Não, a gente não consegue, cara. Além disso, o ser humano também tem que fazer, né? Tem que se dedicar. Mas a gente não consegue mais. Então, tem muitos casos que vem como ah, meu cachorro tem ansiedade de separação. Como você diagnosticou? Ah, não, que eu vi na internet. Mas espera aí, será que é ansiedade de separação mesmo? Já levou no clínico, veterinário, já fez os exames? Beleza, fiz os exames, não tem nada. Então, não é ansiedade de separação, é hiperapego. Vamos tratar. Aí a gente vai na modelagem. É totalmente diferente de ansiedade de separação. É, porque o hiperapego foi criado, o hiperapego ele não tem um problema. Ele não tem medo. Ele não tem. Ele quer ficar junto com você, é isso? Não tem a ver com medo. É, não tem a ver com medo. Porque ele não tem ansiedade, né? A ansiedade está ligada a um processo de medo. E aí você não precisa, no hiperapego, você não precisa entrar com tratamento clínico. Hormonalmente, é mais comportamental. Então, hormonalmente, o cachorro, ok, não tem nada de errado. Então, vamos na modelagem de comportamento mesmo. Agora, quando tem a ansiedade, é diagnosticado, e aí tem os, os seus hormônios alterados, aí é necessário a entrada de medicamento. Eu nunca tinha ouvido falar isso em relação a, o que acontece assim com o cachorro? Eu não conhecia. Cara, o básico é o cachorro entrar em sofrimento quando a saída dessa pessoa. Esse sofrimento vai acarretar em outros comportamentos compulsivos. Então, esse cachorro, ele pode destruir parede, destruir a porta, comer um pedaço do carro, arranhar, tá? E aí, esses outros comportamentos vão levar a comportamentos que podem entrar a problemas de saúde. Então, automutilação, excesso de arranhadura vai estourar a unha, daqui a pouco você chega, a porta está toda ensanguentada, o cachorro está com as patas todas ensanguentadas. Então, isso vai levar e vai acarretando problemas piores ao campo, que pode chegar aí a coisas drásticas, graves. O cachorro entra num processo tão ruim que ele pode se matar, pode pular de uma janela para tentar fugir daquela situação, tentar chegar em você, ele pula da janela, morreu, se matou. Caraca. É, o cachorro, é como se ele ficasse, então, de novo, tem um medo ali. E, geralmente, quando existe medo, existe fuga. e para fugir do medo, ele vai tentar os seus artifícios. Excesso de latido, então, frustração, não consegue fugir do medo como essa latida. Aí, então, vira bola de neve. Quando você começa a fazer a modelagem, você começa a modificar algumas coisas. Então, a primeira coisa, o cachorro que tem essa idade de separação é você tem que olhar quais são as rotas de fuga da sua casa. aonde que esse cachorro pode fugir? Aonde que esse cachorro pode se machucar? Aonde que esse cachorro pode derrubar alguma coisa? Aí, você já começa a moldar espaços. E todo o processo com o cachorro, ele tem que ser gradativo. Pouquinho, 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 pouquinho. De grão em grão, a galinha enche o papo. Com o cachorro tem que ser assim. E eu digo mais, você fazer, eu faço muita coisa com o Henrico do jeito que eu faria com o cachorro. E o resultado é muito bom. Porque você traz previsibilidade a algo desconhecido. Isso deve baixar uma ansiedade absurdada. Você traz previsibilidade. Eu vou falar aqui, básico. A gente tem que levar um cachorro num veterinário. O que as pessoas fazem? Enfia no carro e leva no veterinário. Você cria um trauma. Trauma odorífero, primeiro, esse lugar vai enfiar o termômetro na minha bunda. Esse lugar vai me dar uma injeção. Esse lugar é desconfortável. Aí o cachorro sente aquele cheiro, ele já... Então, o que você faz? Cara, o que basicamente toda clínica veterinária usa? HerbalVet. É um produto para limpeza, né, da clínica, para esterilização, que você pode usar na sua casa. as pessoas têm em casa, né? Porra, já é um primeiro gatilho, que aí entra no gerenciamento emocional ou olfativo. Opa, esse cheiro, mesmo cheiro de casa, em casa é legal. Segundo passo, processo do carro. as pessoas enfiam o cachorro no carro e levam. Se esse cachorro vomitar, passar mal, ele começa a remeter o carro num lugar ruim. O carro não vai me levar para algo bom. O carro vai me levar para algo que não é agradável. Qual que é o passo antes? Caixa de transporte. Você estimula o cachorro a gostar da caixa de transporte. Depois, se aonde você colocar aquela caixa de transporte, ele gosta. Aí, você tira do carro e leva no veterinário. não necessariamente você precisa levar no veterinário para ele ser examinado. Você pode ir lá e comprar ração. A recepcionista vai tratar ele bem. O cara do banho vai tratar ele bem. O veterinário, se estiver na porta, é melhor ainda. Leva um petisco, dá para o cachorro, volta para casa. Não aconteceu nada de mal. Não aconteceu nada de ruim. Foi muito bom. Na próxima, clínico. Beleza. Mas, você trouxe previsibilidade para algo que seria novo. eu fiz isso com o meu filho essa semana. Hoje, primeiro dia do meu filho na escola. Desde terça-feira, eu estou levando ele no mesmo horário. É o primeiro dia que eu fiz. Eu levei, parei lá na frente da escola. Ó, aqui. Mas ok, vai ficar aqui. O papai vai deixar você e a mamãe vai me buscar no final, tal, não sei o que. Na quarta, o mesmo processo com a mochila. Na quinta, o mesmo processo com a... Vamos descer. A escola está fechada. Aí a gente desceu. Aí na sexta falhei. No sábado, teve reunião de paz. Ele já entrou na escola. Aí a professora fantástica ganhou o estômago dele. Deu um pirulito, cara. Porra, o moleque ficou doido. Então, foi... Hoje foi... Foi fácil? Óbvio que não. Uma sala com pessoa, dois anos e meio vivendo na minha bolha, né, cara? Hoje não foi fácil, mas foi mais fácil. Do que chegar e largar lá. Ele não chegou chorando. Ele entrou caminhando comigo. Ele foi passando os passos. A gente foi procurando a sala junto. As crianças no colo, chorando. Ele de boa. A mochilinha nas costas. Caminhando do seu lado. É. De mão dada. A hora que passou, que entrou na sala, aí aconteceu o pior, que é o comportamento de manada. as crianças estavam chorando e ele olhou pro lado e falou, porra, vou chorar também, cara. Tá todo mundo chorando aqui. Deve ter um motivo, então deixa eu chorar também. Aí ele chorou, mas se não estivessem as crianças chorando, não... Ele estaria indo pro próximo passo. Pro próximo passo. É o que vai acontecer aqui dentro. É que tem um... Às vezes chegam próximos passos que a gente não está mais sob o nosso controle, né? Mas o próximo passo que eu faria era ele com as pessoas, ele na sala, ele com a professora na sala. Então, aí pensa num processo de treinar um cão. Eu faço igualzinho. Aí pensa numa pessoa comum. Nossa, você pensando, você fala, nossa, que trabalho. Já cansei. Já cansei. Mas isso é uma coisa pra vida do meu cachorro, do meu filho. Não é pra hoje. Eu não vivo hoje. A gente planta pra colher. Lá na frente. E com o cachorro é igual, cara. Então, o processo que eu faria com o meu cachorro, eu fiz com o meu filho. E, cara, foi... É, porque a gente está falando de moldar comportamento, né? E comportamento independente de qual seja, né? A gente está falando disso. Você vai inserindo e a coisa vai se tornando natural, né? Exatamente. Contingência, né? Você... Reforço positivo e aversivo. É isso. E é por isso também que, assim, a nossa área de compliance a gente reforça isso, né? Adianta só você pegar e chegar na empresa pros funcionários não roube. Óbvio que ninguém quer roubar, né? Todo mundo sabe que é errado. por que que muitas vezes tomam uma atitude pode ser roubar, quando eu falo roubar, coisa mais básica. Sim, sim, sim. Pode ser coisas mais simples até uma coisa... Por que que tem aquele comportamento? Por que tem um comportamento de assédio? Por que, né? E a questão é como que você muda? Como que você molda esse comportamento? É isso, né? Você está falando também de ambiente, você está falando dos indivíduos, você está falando da manada, você está falando de tudo dentro de um lugar. E o espelho, né? também, né, Carlos? Você ser aquilo que você gostaria que os outros fossem, né? Então, tipo... Mas ser, não só falar, porque senão a gente cai na hipocrisia. Exato. Que é o que mais tem também, nas organizações de um momento geral, o que mais tem é a hipocrisia, né? Fala uma coisa e pratica a outra. Eu vejo os adestradores que participam do meu programa de mentoria, eu preciso muito ser para que eles possam se transformar, né? Então, uma das coisas que eu falo para eles é o seguinte, gente, como é que vocês vão ter... Como é que vocês conseguem vender muito o serviço de vocês? Vocês sendo a pessoa transformada. O que é ser a pessoa transformada para um adestrador? É ele ter um bom cachorro. Se o cachorro dele não é bom, você compra. Você compra. Ninguém compra, cara. Não tem como. Não tem como. Então, um dos programas que eu mais vendo é o programa de passeio. Sabe por quê? Não, o xixi não tem o que falar, né? Sim, sim. É o mais de todos. Mas o de passeio, sabe por quê? Eu mostro meu filho de dois anos e meio passeando com um cachorro de 26 quilos. O cara fala... Quando a pessoa vê isso, fala... Porra, o cara leva um filho, o filho dele tem 10 quilos, o cachorro tem dois anos e meio. Aí o cara fala... O cara é bom, velho. Então, o que que eu falo? Eu sou aquilo que eu estou vendendo. Entende? E é uma das coisas que eu falo pra galera. Eu falo, gente, vocês precisam ser aquilo que vocês estão vendendo. Porra, você não tem cachorro? A descitador que não tem cachorro não é descitador. É a primeira coisa que eu falo. O descitador sem cachorro não é descitador. Porque você tem que viver aquilo, cara, todo dia. Recolher bosta, ir pra xixi, o seu cachorro estranhar, com algo. Ah, mas ele é sensibilizado 100%. Não, às vezes passa um louco com a moto, estoura a moto, o seu cachorro não estava preparado praquilo. E se você não vive isso todos os dias, como é que você vai passar pra um dono, doutor, pai ou mãe de cachorro ali? Você não consegue. Rafa, então, eu vou falar uma coisa pra você. O dia que você me mostrar um vídeo com você com piquinês, ele é todo amoroso, aí você vai chegar a bilhões, né? Tô sacaneando. Nada contra quem gosta de piquinês. Você vai ganhar haters. Não, eu tô ganhando vários haters. Teve uma vez, um dos episódios aqui do risco comportamental que eu falei do... Pintcher. Do Pintcher. Eu falei, eu falei... É, aí eu falei, putz, aquele cachorro veio direto do inferno. Aí eu ganhei vários haters, assim, né? Acho que o pessoal me odeia. Mas isso acontece, cara, sabe por quê? E os principais, quando a gente vai pegar e pensar, porque são pequenos. Cachorro de colo, né? O cachorro menor dá menos trabalho. Dá menos? Dá. Ah, menos trabalho, é verdade. Menos cocô. Exatamente. É verdade. Eu falei uma besteira aqui, já deixa eu me corrigir, gente, se dá merda. Eu falei que o cachorro pequeno que não é um cachorro, não é que não é um cachorro, ele não é tratado como um cachorro. Você vê que a maioria desses cachorros pequenos não são cachorros, não podem ter a vida de cachorro. Eles estão no colo, na cama, na bolsa, no shopping, banho a cada cinco dias, a cada semana, eles estão no shopping, eles estão com roupinha, eles estão com uma porrada de coisa, eles não são cachorros, eles não vivem a vida de cachorro. e aí é a hora que dá pau. Só que aí, as pessoas fazendo tudo isso que o Marcelo falou, está sempre sendo certo, ele dá menos trabalho, mesmo ele sendo tudo cagado, ele não, não é um cachorro que late a um ponto de incomodar o vizinho de baixo, de cima, do lado. Porque o latido dele é mais leve. Agora, pensa um pastor alemão, tendo esse, passado por tudo isso, e latindo. É um urro, cara, é uma buzina o dia inteiro. Ou destruindo. É derrubar uma parede. Esse cachorro vai destruir o pé da mesa. É o pé da mesa, o cara compra uma mesa nova. E aí, destrói de novo, e ele já entra naquele processo de recorrência. A cada três anos, um ano, eu preciso comprar uma mesa nova porque meu cachorro destruiu os quatro pés da mesa. Aí, o próximo que ele faz, a recorrência, ao invés de comprar de madeira, ele vai comprar de ferro. Entendeu? Aí, o cachorro vai no rodapé. Putz, o rodapé da casa é grande. Então, ele vai levando, empurrando com a barriga, ao invés de resolver. Porque é o pequeno. Então, o Pintcher não veio do inferno. Não, não veio. Não veio. Ele passou perto, quase entrou. Não, não veio. E aquela parada que fala da caixa crâniana, né? Que o pessoal fala bastante sobre isso. do Pintcher. Eu ouvia do Doberman, desse nome da caixa que o cérebro crescia, o bicho ficava doido, atacava todo mundo. Isso é mentira. Ah, é? Mentira? Eu sempre pensei que era verdade. A gente vai ter isso em alguns momentos com o Pug. Pug? Qual que é o Pug? O Pug é o do Mibi. É o cachorro do Mibi. Ah, sei, sei, sei. Que é quase um... Um pequenês. Um pequenês, não é? Ele parece bastante pequenês. O Pug é um cachorro feito em laboratório total. Ele é feito pelo ser humano. É, feito em laboratório total. Então, a gente tem problemas graves por causa, sim, do tamanho da cabeça, né? É pequeno. Então, muitas pessoas... Respiratório, ele já tem problemas. Respiratórios, ou divisão, né? O dog francês tem problemas de visão também, né? Geralmente o olho, essa pálpebrazinha assim, não sai pra fora, tem que fazer uma cirurgiazinha. Cara, o homem cagando, né? Vai tirando o nariz, vai tirando o testa, vai arrumando... Vai diminuindo... Estética. Vai arrumando... Olhando pra estética, entre aspas. E aí vai perdendo o interno, né? Nossa. E aí vários problemas, né? Vários cães têm vários problemas crônicos. Mas o Pintcher não tem. A caixa crâniana dele é normal. Não, não tem. É mais o comportamento do Pintcher, Que vem do comportamento do humano que tá com ele, né? Que não supra as necessidades. Tem uma... Até uma aluna que trouxe essa teoria, a teoria da caixa d'água, né? Que é o que tá transbordando, né? A caixa d'água transborda e aquilo que tá transbordando precisa ser resolvido, basicamente. Então você vai entrar naqueles processos. Ah, por que esse cachorro tem esse problema? As pessoas tendem a evitar que ele faça isso. Então vamos falar de um border collie que tem um... Que é um cão de pastoreio e que tem uma necessidade de pastorear e ele começa a pastorear bicicleta. E que muita gente... Hoje eu vejo muito mais border collie na rua do que um tempo atrás. Talvez porque eu não reparasse muito, mas olhando em São Paulo eu vi muito border e eu falo, putz... E eu vejo o perfil da pessoa e aí eu tô julgando e eu tô errado, mas eu olho e aquela pessoa não me parece dar o... Que aquele cachorro precisa de energia. Que ele precisa muito, né? Você vê a pessoa se matando pra caminhar ali dois quilômetros com o cachorro, três quilômetros... Só vai até esquina. E aí você olha e o cachorro você fala assim, cara, como que é essa pessoa... Tudo bem que tem uma grande parte de julgamento, mas como que essa pessoa tem um cachorro desse? Porque ele é bonito? Porque ele é da moda? Porque ele é... Porque eu vi o vídeo do cachorro... Fazendo tudo... Só que não vai colocar o cachorro pra fazer isso aí. Mas desculpa, eu cortei o raciocínio. Então, o que acontece? Esse cachorro precisa suprir essa necessidade de pastoreio. Você tem... Ah, você falou da bicicleta. Da bicicleta. Pastoreando a bicicleta, tal, o cachorro precisa suprir essa necessidade. Você atrelar um comando a um comportamento, você vai ficar refém. Isso é louco. Atrelar um comando a um comportamento, você fica refém. Então, você... O cachorro tem um comportamento natural de caçar, de ir atrás da bicicleta, de pastorear a bicicleta. Aí você fica comandando aquilo pra ele não ir. Você ficou refém. Quando você faz uma modelagem, você não tem a necessidade de pedir pro cachorro. Ele já sabe aquilo. Porque ele foi modelado. Então, esse comportamento eu vou suprir com outra situação. Não fazer um senta, um deita, ou qualquer coisa do tipo. Então, muitos casos de teoria da caixa d'água, a gente está resolvendo levando o cachorro pra fazer o que ele precisa fazer. Então, você tem um sítio que tem ovelhas e que tem pastoreio. Aí, esse cachorro, uma vez por semana, vai pra lá e exerce a função dele. Aí, volta pra São Paulo, vive a vida normal, para de correr atrás das bicicletas. E daqui a uma semana, você volta. Você não corta o comportamento. Você não corta. Você supre. Assim como a destruição. Você não está sugerindo pra eu soltar o Ragnar pra matar mais galinhas uma vez por mês. Não, não. Segura. Tem que ser outro de outro. O seu cão tem um brinquedo da Kong, que é uma das marcas principais ali, que é um brinquedo excepcional pra cães que precisam dilacerar. Ele é uma pelúcia desenvolvida pra cachorro que ele tem uma corda dentro. Então, o cachorro vai destruindo, vai dilacerando e dentro não é espuma. Não é aquela... É uma corda. Então, ele vai... É fantástico. Eu resolvi... Eu tava com um cachorro desse no sítio hospedado. E aí, cara, cachorro... Fogo na rabiola, cara. O cachorro não sossegava e não deixava ninguém sossegar. Ele não sossegava e ninguém sossegava. Esse brinquedo acabou com esse cachorro. Ele ficou... Quando eu precisava... Quando eu precisava... Porque a gente tem que trabalhar muito assim. Então, ó. Tem os cachorros que botam fogo na hospedagem. E a gente precisa disso. Porque às vezes a gente precisa agitar o negócio. Tá tudo muito, muito devagar. Aí a gente... Aí cansa todo mundo. Aí cansa todo mundo. E no momento de descanso, a gente dava esse brinquedo pra esse cachorro. Cara, era uma paz. Porque ele deixava os outros descansar e ele ficava lá puxando e ia... Então, suprimos a necessidade. Então, não precisei corrigir. Ou, então... Suprima a necessidade do cachorro ali naquele momento. Gostei. Eu tava falando do Ragnar, eu lembrei de uma passagem, né? A gente foi... Eu fui levar o Merlot pra conhecer o Ragnar. O Ragnar era o pastor capa preta. E eu lembro que o Renato falou, olha, ele veio de um lugar muito legal e ele é treinado pra ser um cão de guarda, né? Era um cão assim... Treinado. Ele tinha... Não, ele não era nem treinado, mas ele era filho de dois... É, ele tinha capacidade de ser um puta cão de guarda. E a gente saiu. Então, o Merlot tinha os seus seis meses, sete, ele tinha quatro. Mas bicho já quase do mesmo tamanho. E a minha preocupação era exatamente... Porque o Marcelo tinha falado, ó, tem que socializar o bicho, senão vai ser... Aí levamos pra Ibirapuera. No Ibirapuera não tinha... Enfim, a gente foi bem cedinho num lugar aberto e, putz, o Merlot já tava mais no controle. Soltamos o Merlot, soltamos o Ragnar e começaram a brincar. E o Merlot pastoreia. Qualquer cachorro que corre, ele corre atrás e ou bota o cachorro pra sentar ou belisca. Pelo menos antes ele era mais assim. E o Ragnar começou a correr e ele começou a correr atrás. Então ele atropelava o Ragnar. O Ragnar chorava, vinha se esconder pra perto do Renato. Mas eles... A gente foi acalmando, acalmando e eles conseguiram brincar. Corre pra um lado, corre pro outro, joga, joga. Ok. Amigos. Amigos. Botamos na guia, começamos a voltar, batendo papo. Uma hora que a gente sentou pra tomar um café, quando eu sentei do lado do Renato, os cachorros do lado, ele queria matar o Merlot. Ele tava de boa andando do lado. A hora que parou um de frente pro outro ali, ele sentiu o Merlot uma ameaça e tentou pegar. A gente tirou, eu trouxe o Merlot pro outro lado, coloquei ele perto das bicicletas, ele ficou tranquilo, a gente tomou um café, depois a gente pegou os cachorros e fomos embora. No meio do caminho, ele também, quando a gente ficava muito perto, tentava atacar. E sendo que na brincadeira ele ficava fugindo do cachorro. E foi uma coisa que a gente não entendeu direito. Isso tem uma coisa, tem um nome, guia. Guia gera posse. Sem guia, eu aceito. Com guia do seu lado, não encosta, não chega perto. Aí a genética canta. Aí a genética abre. Engraçado isso, né? uma coisa, guia. O mesmo processo, vocês sentam ali na praça pra tomar um café, não tinha acontecido nada. Se tivesse isso em guia. Ia sentar um do lado do outro e segue o bairro. Não tinha acontecido nada. Colocou a guia, ativou, virou a chavinha. Ativou possessividade. E como que essa questão da genética, né? É muito louco isso. A genética traz muito de comportamento. Pra gente, pros cães, pra tudo. A genética e formatos de corpos também, né? A gente comentou sobre pandemia. Vou voltar ao assunto. Mais pessoas que têm formatos mais arredondados, bochechas mais arredondados, olhos mais redondos, são mais orais, né? Baseado no corpo explica. Essas pessoas adotaram mais cães pela necessidade. Elas têm uma necessidade maior de afeto. Então a adoção foi maior por essas pessoas. baseado no corpo explica, essas pessoas são as pessoas que foram caladas enquanto eram no processo de amamentação. Pessoas no processo de amamentação foram caladas. Como? Chupeta e mamadeira e peito. A todo momento. Chorou, peito. Chorou, chupeta. E às vezes era frio, às vezes era incômodo da etiqueta. Então elas foram muito caladas. Então elas têm uma necessidade de afeto muito grande. Elas precisam falar e elas se viram presas sem poder falar, sem poder se expressar e sem ter afeto. Aí elas adotaram cães. Então o índice é muito grande, mas principalmente pelos orais. As pessoas que são mais orais. Traços de caráter mais oral. Louco. Isso é muito louco. Muito. Que são pessoas que pra gente, nós como adestradores, quando eu vou falar com uma pessoa como essa, eu não posso pedir pra ela fazer um exercício ou fazer algo. eu tenho que levar algo que na cabeça dela eu ative a oralidade. Que é, se você fizer isso, o seu cachorro vai ficar mais próximo de você. Se você fizer isso, o seu cachorro vai te lamber mais. Se você fizer isso, o seu cachorro vai sentar no sofá e ficar mais tempo com você. Tudo que eu trago a proximidade, aí ela faz. Aí a pessoa faz com a finca. Aí ela faz. Senão ela não faz. Você se conectar, né? A pessoa precisa encontrar algo que traga um retorno pra ela. Se ela não encontrar, talvez ela não tenha tanta força. É muito louco. Isso é normal. E você falou uma coisa, né, que aí é a sua especialidade, faro, detecção. Você tem até um programa sobre isso na TV. Como que essa, a relação de faro, detecção, com substâncias é diferente de ir com pessoas que até o Renato falou, pô, a gente teve recentemente na chapada sumiço de gente, seja por tromba d'água, seja por se perder em algum passeio sem guia, no meio do mato. E aí você tem cachorro que busca pessoas, cachorro que busca substâncias, explosivos, drogas. Como que é esse universo do faro? A gente vai trabalhar por memórias. Então você tem memórias curtas e memórias longas. Quando é uma substância, então, entorpecentes, explosivos e por aí vai, substâncias, a gente vai pegar quais são essas substâncias e adicionar o cachorro até que ele leve a memória longa. Mas antes dele levar a memória longa, ele vai passar pela memória curta, pela memória média e pela memória, e aí até chegar na memória longa. Até um certo momento que ele não precisa mais de abastecimento. Ele não precisa mais, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque já está na memória longa dele. Quando a gente vai falar sobre busca de pessoas, o próprio Buscapet, ele entra na memória curta. Então, se vocês assistirem, depois vocês vão entender o Buscapet ali, que é um trabalho chamado de Main Trailer. O cachorro é 100% ele que toca o rolê, vamos falar assim, ele que é ele, eu confio nele, eu abro, lavo as minhas mãos, é tudo ele ali. Então, a gente apresenta o odor para ele, entra em memória curta e ele fala, ok, vou buscar esse odor de memória curta. Esse odor, essa partícula física de odor, ela não vai para memórias longas, porque depois daquele dia, tuf, acabou. Ele não, é difícil a gente fazer, a não ser que seja uma busca que vai demorar mais dias, então a gente acaba apresentando mais vezes aquele odor, mas ela não fica na memória longa. Então, são essas duas diferenças. se for substância, a gente leva para a memória longa. Porque é de tanto ficar treinando, treinando uma hora, ele pô, é aquilo que eu tenho que buscar. E se não é substância, se é biológico, a gente não precisa levar para a memória longa, porque ele é, fez, acabou, tchau, já é. E esse cachorro que identifica uma substância, ele é treinado só para aquela substância ou para várias substâncias? Se você pegar um composto químico de explosivo, você pode ter até, acho que, 12 ou 13 substâncias. Póvora, póvora negra, cara, é uma lista de... Aí são tipos de químicos que ele vai identificar. Ah, então a gente coloca todos esses elementos no cachorro, dizer que ele está pronto para fazer uma busca de detecção de explosivos. Tá? Para entorpecentes, você tem linhas de trabalho. Então, você tem a linha de trabalho que vai trabalhar individual e a linha de trabalho que vai fazer o tudão. Eu sou da linha do individual, que é, esse cachorro faz detecção de cannabis. Esse cachorro faz detecção de... de sintético, né? Então, vai entrar ali bala, doce. Esse cachorro faz detecção de cocaína. Então, aí você vai trabalhar... Aí tem o cachorro maconheiro, o cachorro... Mas o cachorro maconheiro não pode ser o também que pega explosivo. Ah, é... Por uma questão do seguinte, não é que ele não pode, ele tem essa capacidade. Mas, pensa que o tipo de forma que esse cachorro vai me avisar sobre o explosivo tem que ser sempre passivo. A gente chama de indicação. Ele pode latir, avançar... Não pode latir, não pode raspar. Ele tem que sentar ou deitar. Passivo. Por quê? Tipo assim, soltamos o cachorro aqui para fazer uma busca de explosivos. Aí, ele detectou ali, ele senta. Porque esse explosivo pode estar conectado a um dispositivo de explosão. Ah, tá, tá. Aí ele sentou, nós, como civis, eu não sou polícia, eu saio e eu chamo a polícia. Na verdade, você não peça para trocar as calças, porque, cara, meu cachorro encontrou explosivo, né? Caguei tudo aqui. Aí eu chamo, aí vem o gato, isola a arma e aí quem tem que fazer o trabalho faz. Diferente do entorpecente. É, o entorpecente pode latir. Ele pode latir, se for no chão, ele pode cavar, tá? Mas ele também pode sentar. Então, para não haver esse conflito... Saber o que que é, né? É. E tem uma das coisas que é, pelo menos, baseado no gerenciamento emocional opativo, que é a técnica que a gente utiliza, a gente liga start no cachorro. Então, que nem a minha cachorra, ela faz detecção. Quando? Quando ela está de colete. Então, é um start. A hora que eu boto o colete nela, ela se veste com o colete, ela, beleza, agora vamos trabalhar. Agora o bicho vai pegar, agora é sério. quando ela está sem colete, estamos passeando, brincando, etc. Botou o colete, ela se transforma. Que é o que a gente chama de start. De novo, previsibilidade. Ao que vai acontecer. Aí o cachorro já tem aquilo gravado, ele manda pau. E é o mesmo conceito para o COVID? Conta esse do COVID. trouxeram amostras, a faculdade trouxe amostras para testarmos os cães. Então, eram PCRs positivos e negativos. E esses PCRs, a gente coloca no recipiente e esse recipiente tem uma saída que é onde o cachorro consegue fazer o faro ali, pegar o odor. E a gente apresenta para o cão antes, então faz um processo de condicionamento. Você tem que me dar isso, você vai ganhar isso. Se você encontrar, eu te dou esse cheiro. Se você me dar esse cheiro, eu te dou essa recompensa. Por ser em laboratório, a gente trabalhava com uma recompensa alimentar. Então, colocavam os potes, e o cachorro tinha que encontrar desses potes qual que era o PCR positivo. Inicialmente, eram cinco potes para um PCR positivo. E aí, a gente estava ali medindo o nível de acerto. Para vocês terem noção, veio PCR negativo, negativado, que começou a dar bug. O cachorro começou a indicar. Aí, tem alguma coisa errada. O Jorge estava comigo. Tem alguma coisa errada. Aquele papo de boteco. pô, o Jorge fodeu, o Jorge caralho, não sei o que, não sei o que lá. Gente, confere essas amostras. Refaz. Voltou positivo. Caraca. E aí, me arrepia. A capacidade dos cachorros é melhor que máquina. Mas, mas aí, também eles conseguiriam, sentir o faro, em pessoas? Sim, aí seria o treinamento que era o próximo passo. E aí, esses cães podem ser usados em grandes eventos, né? No aeroporto, shows, e assim sucessivamente. Mas, é o povo de fora, né? Que vai, que investe nisso. Mas aí, as empresas de teste pediram para segurar um pouco. É que, como é um projeto de faculdade, então, ele fica meio fechado. O que que aconteceria, né? Então, o projeto foi feito, desenvolvido, a gente teve X% de quantidade de acertos. Com esse estudo na mão, nós vamos na empresa de segurança. Gente, ó, meu cachorro tem, minha equipe com os nossos cães tem essa capacidade. Bora fechar um contrato? Entendeu? Então, a gente leva isso para frente. Só que aí, o povo controlou, né? então, não foi, não foi necessário. Nossa, interessante, hein? Muito interessante. E, cara, é animal, né? Surreal. Você vê o seu cachorro fazendo aqui, eles falam, meu cachorro pode salvar a humanidade. A gente podia ver, fazer um teste. Ah, a Marçal já começa a rir, porque ele sabe que, eu tenho umas ideias muito, muito boas. Não, mas, essa é uma ideia interessante, eu acho que a gente ganha dinheiro nessa. Se a gente identificar, é, cheiros diferentes do fraudador, de um assediador, se tiver diferente, já pensou? no processo seletivo? Eu posso falar que tem, que existe, pelo seguinte, é, baseado nos, nossos hormônios e sentimentos durante alguma coisa, nós, o nosso, as nossas partículas físicas de odor, elas têm alterações do, porque pode, ela pode ficar mais ácida, menos ácida, mais, mais amônica, bom, então existe, a gente só precisa, vocês só precisam me trazer, qual é o, o, o odor, a matéria-prima. Específico. Específico, é, se bater isso aqui. Pensou? Porque você tem uma dificuldade, né? Então, você tem muitos assediadores e fraudadores que são, psicopatas também, né? Então, é, alguns. Alguns? Tá, tô falando sem dados científicos aí, porque aí muda a maneira que a pessoa lida com aquilo, né? Porque quando você faz algo que você sabe que é errado, provavelmente muda o seu, o seu odor, você vai suar de uma maneira diferente. Agora, quando aquilo pra você não é algo que... o psicopata não... Não vai mudar. É normal, né? É normal, não vai mudar. Mas eu acho que internamente deve ter alguma alteração. Eu não posso dizer, mas internamente deve ter. Agora, a gente teria que trabalhar em cima de um estudo. Sim. Baseado no estudo, com 100 psicopatas, a gente teve 98% deles, é... Ah, e achar qualquer matéria-prima pra ele. Exato. Mas vamos embora, se você trouxer é a parte que o cachorro eu faço. É, é. Quem sabe, hein? Eu acho que dá uma... Dá jogos, hein? Dá. Como que eu faço pra ter uma camiseta dessa aí? Qual que é o esquema dessa camiseta aí? Essa camiseta a gente resolveu criar, né? Uma sequência de camisetas, que vão ser uma por mês, que são camisetas que falam verdades, né? E elas não são... Elas não vão... Elas não vão falar verdades boas, né? Vai doer, às vezes, né? Acho que essa daqui talvez é a mais leve. Eu gosto mais do meu dog do que de você. É, acho que essa é a mais leve. É... Mas, cara, a gente tem um... É... Vou contar o processo, tá? Manda ver. Começo de 2023, a gente... Com esses meus alunos que são adestradores. Galera, vamos montar um planejamento e tal. Aí eu apresentei pra eles a roda da vida, né? Você fez? E naquela roda da vida eu senti um ponto meu que tava meio falho. Que era o meu ponto de doação, de entrega ali, né? De bens, de espiritualidade. Aí eu falei, cara, preciso voltar a fazer... Parei de trabalhar com o pessoal da ONG e aí eu resolvi voltar a fazer algo que eu doasse, né? Algo meu pra... A bem de todos. Foi quando a gente teve a ideia das... A gente não. Quando eu tive a ideia das camisetas. Como são hoje mais de 10 mil alunos que eu tenho, o negócio das camisetas é pegar a cada mês uma causa de um aluno e ajudar. E não necessariamente só naquele mês. Como a camiseta fica vendendo, sempre que entrar vai ser destinado pra aquele aluno, pra aquela causa, até que ele supra a necessidade financeira. Então, a ideia foi essa de criar camisetas. Então, a gente tem um site. A gente não sei como pode pôr na descrição. Qual que é o site? O site, ele é de um parceiro. Eu não sei agora de qual. A gente põe na descrição. A gente pode pôr o site lá e nesse site você pede a sua camiseta. E uma parte da verba, ela é destinada pra essa causa. Que legal. Então, dessa camiseta, é uma das minhas alunas que ela adotou um cachorro na rua. Na verdade, o cachorro tava passando lá e ela resgatou. Vou arrumar um adotante. Na cabeça dela. Não conseguiu. E esse cachorro, cara, tava bem voando. Não tava no sítio. Meio brincou. O cachorro tava ótimo. Ela já tava treinando, fazendo algumas paradas. E aí, do nada, veterinário, correndo. Resumindo. Quinze mil. Tava tudo bagunçado por dentro, cara. Tadinho. Tudo. O coração tava no lugar errado. O pulmão era... Tava tudo revirado. Quinze mil. E aí, me surgiu, tipo, pô, vou arrumar uma forma de ajudar a ideia. Não só divulgar a causa, mas ajudar ela. E aí, a gente une o útil ao agradável. Então, agora, pra todos os meses, a gente tem uma nova estampa, uma nova camiseta. A desse mês de fevereiro tá sendo produzida. Eu não posso contar pra vocês qual é a frase. E vai ajudar uma outra causa. A desse mês é uma dica, né? A gente vai colocar bem grande, assim. Uma dica. Como se a pessoa falasse, opa, uma dica. Qual vai ser a dica, né? E aí, embaixo, não resolve o seu problema. Então, pra seguir a linha das camisetas que falam verdades. E ajudando as pessoas. E qual é a dica que você dá pra quem tá... Pra gente caminhar agora pro nosso fechamento. Então, deixa eu pensar. Três dicas que não resolvem... Que não resolvem, mas acho que muito mais pra despertar, que eu acho que tem muito disso, né? A gente fala assim, ah, é puto cachorro, é só teu cachorro, é só ensinar sentado. Assim, três dicas que não resolvem problemas, mas que talvez dê uma chacoalhada na pessoa. Eu vou trazer dicas... Pra ir atrás. Eu vou trazer dicas que eu acho que são importantes pra gente pegar, não só donos e tutores, mas pra profissionais que estejam aí, né? Que assistem também vocês. Pra donos e tutores é... Cara, você já devia ter começado ontem. Que é essa pergunta. Rafa, quando eu devo começar a treinar meu cachorro? Ontem. Ontem é a dica. Então, você comece. Pra, sei lá, vou falar pra adestradores, mas pra pessoas, né, cara? Tenham pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Tenha pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Porque o caminho fica mais curto. Né, a trilha fica mais leve. O mato já foi aberto. Né, eu acho que isso é muito importante. E as pedradas que o cara que entrou lá na frente já tomou, não vão bater em você mais. E isso serve pra donos e tutores também, cara. Porque se ela, essa pessoa, tem um profissional que pode ajudar ela, um adestrador, ou até um curso online, que é o que eu, né, o meu maior foco hoje, não presencialmente, ela vai conseguir. Porque eu já trilhei aquilo. Mais de 10 mil pessoas já trilharam aquilo. A gente já sofreu com aquilo. A gente já viu onde tem os erros, onde tem os acertos. E ela vai sofrer menos com isso. Tá, então eu acho que essas duas e mais uma, por mais uma dica, vamos pensar numa dica. Pô, me pegou agora em três dicas. Ah, acho que tem uma que você já deu, que acho que a gente pode resgatar aqui. É que o... Se você quer ter um cachorro, é pra ele ser feliz, né? Ah, isso é fantástico. É porque eu acho que resume muito, né? Você olhar pro cachorro e pensar assim, ele sendo feliz, eu vou ser feliz. E todo o entorno vai estar bem alinhado e bem harmonioso, né? Mas essa já foi. Tá. Então vamos trazer outra, né? Que aí eu falo... Que eu gosto bastante, que é, você ama seu cachorro? É a pergunta que eu falo pras pessoas, né? Você ama seu cachorro? Aí a pessoa fala, não, eu amo, claro que eu amo, rápido. Dou a melhor comida. Quantas vezes você leva seu cachorro passear por dia? Aí as cadeiras não começam a cair, né? Porque tem gente que fala que ama, mas não leva o cachorro passear. Então uma das dicas é, cara, se você realmente ama seu cachorro, faça o que é necessário ser feito pra ele, não pra você. Essa mata o jogo. Perfeito, muito bom. Eu acho que a gente fecha primeiro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. E acho que amarrando um pouco, Renato, a gente tá falando de um podcast de risco comportamental que olha pro comportamento humano falando de comportamento canino e a gente começa a entender que um comportamento reflete no outro e que geram gatilhos e acho que é isso que a gente sempre busca discutir. A ciência é a mesma, né? A ciência é a mesma. Então você, através de estudo, através de ciência, entendendo gatilhos, entendendo como uma coisa impacta na outra, acho que é isso que a gente busca discutir aqui. É legal falar isso, principalmente o que você falou, né? Tudo que eu falei aqui não é invenção minha, não é empírico, baseado em estudos, baseado em amostragem, baseado em tiragem, baseado em quantidade de cães aplicados. Então a gente sempre tem um estudo pra alguma coisa. Pra tudo. Se não, cara... Se não é chismo. Ah, eu testei, deu certo comigo, vou fazer com vocês. Não. Deu certo com o pinch, não deu um... É, eu tava vendo o piquinho. Mas queria agradecer a vocês, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e, cara, sempre que precisarem e quiserem, tô por aí. Exato. Ainda dá pra falar de gato também, que assim, eu sei que a especialista é a Anne, mas o Rafa tem também um conhecimento aí. Ah, mas eu sou fechinha, né? Ela mande. Gente, muito obrigado por estarem com a gente, sigam o nosso canal, acionem o sininho, se faltou alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, todos os dados aí das coisas que o Rafa comentou, que a gente comentou, a gente vai buscar colocar aí na descrição e até uma próxima. Obrigado, Renato. Obrigado, Rafa. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri